A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Obrigado. 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 Vou explicar uma vez só, presta atenção. Primeiro, a gente preenche o canto. Todo, assim. Tira o grilho, depois o pessoal preenche o miolo. Entenderam? Então a gente faz assim. Isso, então a gente pode fazer assim agora, de ali em diante, tá? Vou mostrar aqui como é que a gente faz. Você pode pegar esse grilho aqui? Então, vamos lá. É, porque o andar desse, né? É, que a gente, né? Mas aqui, isso aqui também fica, né? É isso aí. Muita coisa que a gente fez. Obrigado.